Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês mais uma proposta de maquiagem só com produtos Ruby Rose. Eu sei que vocês amam quando eu trago. A Ruby Rose tá com várias novidades que eu usei nesse vídeo de hoje. Inclusive aquela paleta em tons verde que eu tava louca pra usar, eu usei nesse vídeo. E a técnica é um delineado infinito que também muitos pedem pra eu trazer aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, depois deixem nos comentários. É muito importante eu saber a opinião de vocês. Aproveitem então esse vídeo, essa técnica. E eu também quero ver vocês reproduzindo e me marcando lá no Instagram, tá bom? Então é isso, amores. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo. É muito importante pra me ajudar na divulgação, tá bom? Então é isso, vamos lá. Vamos iniciar pela limpeza da pele com água micelar. Eu vou aplicando por todo o rosto, retirando qualquer resíduo de sujeira, oleosidade. E na sequência eu vou tonificar a pele. É muito importante tonificar a pele, sobretudo pra quem tem a pele mais oleosa ou mais ressecada, pra ajudar na regulação do pH. E eu vou utilizar a Bruma Glow agora antes da maquiagem, pra já preparar essa pele, deixar ela bem refrescante e ajudar a fixar todos os produtos que eu vou aplicar na sequência. A hidratação eu vou fazer com o Serum Hidratante. Então eu aplico nas áreas centrais e vou espalhando com um pincel pras demais regiões do rosto. Agora eu vou fazer a correção de sobrancelhas. Então eu vou primeiro aplicar o primer que já vem na palheta, em cima dos pelinhos e da área que eu vou aplicar a sombra. Isso vai potencializar o efeito da sombra, a intensidade da sombra. E eu tô misturando esses dois tons, que é um tom de marrom mais acinzentado e um tom de marrom mais avermelhado, pra ficar ideal pro tom do cabelo dela. Então eu sempre gosto de puxar o tom da sobrancelha, da cor que eu vou utilizar ali pra correção, para o tom do cabelo. Agora com o corretivo eu vou aplicar na região próxima da sobrancelha. Esse corretivo ele vai servir pra eu dar o acabamento pro corte da sobrancelha, alinhar bem as duas. Então nesse momento você cuida com os detalhes, início, fim, pra ela ficar bem simétrica. Isso é importantíssimo e vai contar muito no resultado final da maquiagem. Agora com a Natural Look, a base Natural Look na cor Nude 2, misturada com Magic Fix, eu vou então aplicar por todo o rosto. Essa base ela é incrível, a cobertura dela, o efeito dela na pele. E o Magic Fix ele vai potencializar ainda mais o efeito, no caso a durabilidade, dessa pele. Então eu vou aplicando com o pincel por todo o rosto e dou acabamento com a esponjinha. Como essa base é mate e ela seca, então eu faço a aplicação em toda a região mais baixa do rosto e deixo a testa pra depois. Com a esponjinha eu também vou dando acabamento pro pescoço, pra orelha, pra raiz do cabelo. Então todos esses cantinhos vocês tem que ter muito cuidado pra ficar com um bom acabamento. Na sequência eu vou utilizar esse corretivo de cobertura alta abaixo dos olhos e vou fazer uma mistura desse corretivo com os corretivos dessa paleta em tons claros. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois tons, que é um tom bem clarinho e um tom mais amarelado, pra ficar ideal pra pele dela. Como eu já tenho o corretivo de alta cobertura embaixo, misturando todos eles eu vou conseguir dar cobertura, dar camuflagem pra essa região e já iluminar. Então eu faço dois passos em um, camuflo e ilumino, ok? Nem sempre vai ser possível fazer esse passo, se a pessoa tiver muitas olheiras, o interessante é primeiro você camuflar as olheiras e depois vir com o passo de iluminar a maquiagem, mas nesse caso eu já posso fazer os dois juntos. Então eu aplico abaixo dos olhos, nas regiões centrais do rosto e vou dando acabamento com a esponjinha. Agora com a paleta nos tons escuros, eu vou misturando esses dois tons também e vou aplicando na pele dela, já dando acabamento. Eu gostei muito desses dois tons pra pele dela, porque vai puxar pro tom do cabelo, que é um tom mais quente, vai também deixar o efeito dessa pele mais bronzeado, por conta dos tons quentes dos corretivos. Então são coisas que vocês devem levar em consideração na maquiagem profissional, na maquiagem que vocês estão fazendo, né? Pra você dar mais profundidade, você deve utilizar tons um pouco mais intensos e mais frios e nesse caso eu tô utilizando um intermediário que puxa pro tom quente e vai dar esse efeito bronzeado pra pele dela, que eu acho que vai ficar lindo e harmonizar muito. Então eu vou dando acabamento com a esponjinha. Se tiver algum ponto que você intensificou muito, você pode apagar com a esponja também. Agora eu tô fazendo a selagem com pó solto, então eu aplico abaixo dos olhos, nas regiões centrais do rosto. E finalizo a selagem com um pozinho compacto, então aplicando em cima da onde eu já selei, potencializando a selagem em áreas que eu não apliquei o pó solto também. Só evito as áreas de contorno pra não acabar apagando o contorno que eu fiz, né? Ou acabar suavizando demais. Eu deixo essas áreas pra vir com esse pó escuro da Ruby Rose aí também, pra intensificar um pouquinho agora as áreas de contorno. Então além de eu selar, eu já vou ajustando essa questão da intensidade. Olha só que linda que está ficando essa pele. E agora com esse tom da paleta, que é um pouco mais frio, eu faço o contorno do nariz. Pego a mesma paleta, os tons do blush e misturo os dois, como vocês podem ver, eu gosto de misturar, fazer misturinhas, pra chegar no tom ideal, no tom que eu acho que é ideal pra cor da pele da pessoa. E aí eu faço a iluminação com esse iluminador solto, que eu tô apaixonada em todas as cores. Eu amo iluminador solto, porque ele fica mais intenso na pele, mais brilhoso. E, nossa, o efeito desse é incrível. Então além de eu aplicar nas laterais, ali entre os olhos e os contornos, eu aplico nas regiões centrais. Contorno da boca, um pouquinho no queixo e um pouquinho na testa também, no nariz. Mas pra dar viço pra pele, pra dar aquele efeito brilhoso de pele natural. Já que essa pele está toda bem mate. Depois eu ajusto todos os contornos com o blush, dou uma esfumadinha pra ficar com o efeito natural e dar o acabamento, que é o principal. Agora eu pego um pouquinho do corretivo e aplico em toda a pálpebra com essa mini esponjinha. Esse vai ser o fixador de sombras, ok? E por toda a pele eu aplico mais uma vez a Bruma Glow. Pra fixar tudo isso e deixar essa pele mais iluminada, já que eu tô usando a Bruma Glow, né? Então o efeito da pele vai ficar muito bonito. A Bruma vai ajudar a potencializar aí a durabilidade da maquiagem e deixar a pele mais viciosa. Agora com essa paleta maravilhosa, então os de verde, eu vou começar com o verde opaco no centro da pálpebra e vou esfumar bem próximo da sobrancelha. E agora com o tom opaco também, mais claro, eu aplico no canto interno dos olhos. Tô formando o meu degradê de cores aí. Esfumo bem os dois, eu volto com o pincel anterior, a cor anterior, vou mesclando as duas cores. Então é muito importante você ter essa percepção do esfumado, da transição das cores. E aí com o tom mais escuro, eu aplico no canto externo. Primeiro, eu tô utilizando só as cores opacas, fazendo a mesclagem entre elas, bem bonita, bem maravilhosa. De uma forma que se você não quisesse usar brilho, já estaria bonito, ok? E aí eu molho com a bruma a minha paletinha pra potencializar o brilho das sombras cintilantes que eu vou utilizar. Então eu pego ali a sombra úmida e ela fica mais brilhosa do que ela já é, mais intensa do que ela já é. E essa dica é super especial, vocês sabem que eu amo, né? Agora eu troco a paletinha e pego um tom mais claro. E aí eu clareio o cantinho interno dos olhos, deixo esse cantinho mais iluminado também, já que essa sombra ela é cintilante. E depois eu pego o preto dessa paleta, que foi a mesma paleta que eu utilizei as cores pra sobrancelha e vou aplicando no canto externo. O segredo pra você aplicar o preto é aplicar aos poucos. Adiciona, depois esfuma, adiciona mais, esfuma, sempre aos pouquinhos pro preto não cair na pele, não estragar a pele, pro preto não avançar em cima das cores anteriores também, ok? E aí com esse tom iluminador eu aplico embaixo da sobrancelha. Cuidado pra você não deixar marcado nesse momento, é importante você mesclar esse tom também com os tons anteriores. Tudo nessa maquiagem tem que tá muito bem esfumado, muito bem feita a transição. Com o dedo eu aplico um pouquinho mais dessa sombra cintilante. Parece que com o dedo às vezes ela fica mais intensa, mais brilhosa. E aí, claro, sempre ajustando a transição das cores. Agora com a caneta delineadora, super pigmentada que eu amo. Eu faço o delineado chegando até a parte do preto, que eu já esfumei, e esfumo então esse delineado com o preto. É assim que eu formo o delineado infinito. Tô intensificando um pouquinho mais essa sombra, então a maquiagem é você observando, vendo qual a necessidade de voltar com uma sombra, outra, e vai ajustando. Agora com o lápis preto. Gente, esse lápis preto é maravilhoso, sério. Uma das coisas que eu mais indico vocês terem, não deixa faltar aí no kit de vocês, porque ele é muito bom. Então eu aplico ele na linha d'água, fora, e esfumo, e depois eu venho com o preto e aplico em cima. No canto interno eu venho com a palhetinha do verde e adiciono. Então eu vou ajustando esse esfumado inferior, vou deixando ele bem bonito, bem mesclado, bem esfumado, daquele jeitinho que eu amo. A gente tem que seguir mais ou menos as cores ali de cima pra ficar um efeito bem legal, tá? Então lembre-se que primeiro você aplica o lápis, você esfuma o lápis, e depois vem com as cores, as sombras, esfumando e criando o seu degradê ali embaixo também. Eu faço um degradê mais dramático, um pouco mais marcado, mais intenso, pra combinar toda e harmonizar toda essa maquiagem. Antes dos cílios eu gosto de aplicar a máscara. E aí eu vou aplicar o batom. Esse batom é incrível, é um nude. Eu acho que ele harmoniza muito com uma maquiagem que tá mais marcante e mais colorida nos olhos, né? Então enquanto o meu cílios tá lá secando, eu vou aplicando na boca pra aproveitar o tempo. Aplico um pouquinho desse gloss da Ruby Rose por cima que é maravilhoso. Eu acho ele muito lindo. E aí eu adiciono então os cílios postiço. Gente, os cílios postiço dão mais diferença na maquiagem, né? Dá um acabamento muito lindo. Então eu adiciono esses cílios que é mais volumoso. Super incrível. E esse é o resultado da maquiagem. Olha só que incrível. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. E é isso, amores. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí